Bom dia a todas e a todos. Vamos dar início à nossa audiência pública conjunta da Comissão de Constituição e Justiça e da Comissão de Tributação, consoante edital publicado no Diário Oficial. Ontem, na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que eu sou membro, o deputado Márcio Pacheco solicitou que eu presidisse os trabalhos. Então, às 10h45 do dia 11 de novembro de 2021, na condição de presidente da Comissão de Tributação e membro da Comissão de Constituição e Justiça, dou por abertos trabalhos de audiência pública, em conjunto com a CCJ, que é presidida pelo deputado Márcio Pacheco, com a seguinte pauta, debater sobre o projeto de lei complementar 42 de 2021, de autoria do deputado estadual e presidente da LERJ, André Siciliano, que regulamenta o artigo 226-A da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que instituiu o Fundo Soberano do Estado do Rio de Janeiro, e as suas 63 emendas recebidas em plenário. Eu queria chamar aqui para a mesa o doutor Bruno Sobral, que representa aqui nesse ato o Poder Executivo, visto que é o subsecretário de Fazenda. eu queria cumprimentar aqui presente. A doutora Lilian está aí? Eu não estou vendo, não. Ou assessoria, quem está presente? Então, me marca aqui, senão eu não adivinho. Se não marcaram quem está presente. Eu só consigo, do Executivo, identificar aqui o Bruno. Mas tem que correr aí o papelzinho para me anunciar as presenças. Me deram a lista enorme aqui e não tem as presenças registradas. Bom, quando a assessoria se organizar, eu vou registrar aqui todas as presenças da assessoria fiscal, da Firjan, enfim. E também todos que estão aqui no vídeo. Aqui a Isabel Tosch, minha presidente da CAERJ, o Sergei Lima, a Maria Luísa Reis, meu companheiro deputado Eliomar Coelho, a CEPLAG, também aqui representada pelo, acho que é o Montese de Masca, parece que é o Montese. O Gilberto Avarenga, da Fê Comércio, e o José Roberto Borges. Bom, qual é o objetivo dessa CPI? Dessa CPI, desculpe. A CPI acabou na segunda-feira, desta audiência pública. Primeiro, é necessário que as senhoras e os senhores entendam, quer seja aqui presente só de forma remota, que uma lei complementar, como diz o nome, é uma lei complementar, ela visa regulamentar um preceito constitucional. Nesse caso específico, visa a lei complementar regulamentar a emenda constitucional 86 de 2021. Por via de consequência, a lei complementar não pode alterar a emenda constitucional. Pirâmide de Kelsen, que não é da economia, é do direito, viu, Mauro Osorio? Essa pirâmide você não conhece. Ah, bom, então conhece também. Bom, mas isso é importante, porque muitas vezes, e tem emendas nesse sentido, emendas que contrariam, emendas ao PLC que contrariam a emenda constitucional. não pode, pode, pode complementar, pode detalhar melhor, mas não pode alterar, mudar a emenda constitucional. Então, esse é o primeiro esclarecimento para a gente conduzir a nossa audiência pública. O segundo esclarecimento é que o fundo soberano, ele tem já definido na emenda constitucional dois papéis. Ele é um fundo estabilizador, porque as participações especiais derivam das arrecadações dos royalties e participações especiais, que, por via de consequência, essa arrecadação depende da produção, do tamanho dos campos, do preço internacional do barril de petróleo e da cotação do dólar. Então, ele pode ter flutuações positivas muito altas, como está acontecendo nesse momento, com dólar acima de 5,30, com o barril de petróleo de aproximadamente 85, podendo ir a 100 dólares, e a produção também ascendente. Mas, como aconteceu em 2020, pode, às vezes, mergulhar, como o barril chegou lá em 20, em 2020, a 17 dólar. E o mergulho não foi maior do que esse, porque o dólar também já estava ascendente, mas o barril despencou. Bom, então, a primeira função é estabilizadora, nesse sentido, da variação dos fluxos de caixa. E a segunda função é a função de projetos estruturantes, projetos que possam sustentar, principalmente no período do regime de recuperação fiscal de nove anos até 2030, possam sustentar o desenvolvimento econômico e social do Estado de forma planejada, orgânica, estratégica, etc. Então, dentro desses dois caminhos, que eu não estou criando, estão escritos, é que nós vamos abrir essa audiência pública. Volto a afirmar, o projeto de lei recebeu 63 emendas. Outra questão esclarecedora é a leitura da emenda constitucional do artigo 226-A, parágrafo 3º, inciso 1º e inciso 2º, saber quais são as fontes de recurso do Fundo Soberano. Diz o inciso 1º do parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Constitui-se receitas do fundo de que trata o capítulo deste artigo. 1º. 50% dos recursos recuperados dos recursos, oriundos de termos de ajuste de conduta, os populares TAC, decisões administrativas, judiciais ou indiciamentos legislativos referentes às participações especiais, devida pelo concessionário de exploração e produção de petróleo e gás natural nos casos de grande volume de produção ou grande rentabilidade. Então, vamos lá. Termo de ajuste de conduta é qualquer acordo em relação à ROE de participação especial que uma concessionária assinar com o Estado, formalmente, é um termo de ajuste de conduta para fazer ressarcimento de recursos não recolhidos. Decisões administrativas são os contenciosos, também de débitos, que possam ser resolvidos no âmbito administrativo. É importante a gente dizer cada coisa para todo mundo entender. E os judiciais são os créditos inscritos ou não em dívida ativa que se resolvem por decisão judicial ou até por acordo. Então, está definido o termo de ajuste de conduta, decisões administrativas e judiciais. E, finalmente, indiciamentos legislativos. Indiciamento é um termo usado praticamente 99% das vezes no âmbito das CPIs, das comissões parlamentares de inquérito. Porque você pode ter um indiciamento de pessoas físicas dentro do Código Penal, dentro da improbidade administrativa, mas também pode ser indiciamentos na área pecuniária, de sonegação de impostos, no caso de ICMS, ou de apropriação indébita, no caso de participações especiais. Por exemplo, quando o plenário aprovar o relatório da CPI das concessionárias de petróleo e gás, e ele tiver a força do mandato, todas as anonçações de indiciamento de recuperações de receita fazem parte dessa questão. até porque a própria Secretaria de Fazenda, na sua entrega 3 ao Tesouro Nacional, expediu uma nota técnica, onde esses números, com algumas diferenças conceituais, mas não grandes, fez todas essas anotações também. Então, cabia essa primeira explicação, viu, Moura? 50%. Agora, a segunda, o indicador, o inciso segundo. 30% do excedente arrecadado, tomando como parâmetro o exercício financeiro imediatamente anterior, com a compensação financeira, de que trata o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição Federal, e com participações especiais devido pelo concessionário de exploração e produção de petróleo e gás natural, no caso de grande volume de produção ou grande retabilidade. Então, vou dar aqui um exemplo, que eu botei aqui na minha pesquisinha curta. A emenda constitucional foi no ano de 2021, viu, doutor Aldir? Por via de consequência, o ano subsequente, aliás, o ano anterior, é 2020. 2020, a arrecadação de ROE de participação estadual foi R$ 10,351 bilhões. Quanto será a arrecadação de 2021? Nas minhas previsões, que também estão muito próximas hoje em dia com a da Secretaria de Fazenda, a gente vai arrecadar aproximadamente R$ 17,5 bilhões. Pode até passar, porque o terceiro trimestre, eu ainda não tenho número, mas está para chegar nos próximos dias, que hoje é dia 11. Então, em uma conta redonda, teríamos aí uma diferença de R$ 7 bilhões. R$ 30% de R$ 7 bilhões dá R$ 2,1 bilhões. Então, o Fundo Soberano abriria com R$ 2,1 bilhões. Quanto a esses números, volta de 2021 é estimativa, mas não será menor do que isso. Então, também estamos fazendo questão de falar em números, para que a gente possa ter a compreensão do tamanho desse fundo. Claro, que neste ano, no ano seguinte, por aí vai. É claro, pode ter ano que, comparando o ano básico com o ano seguinte, seja menor. Por isso, também existe a questão do fundo estabilizador, que também vai depender de estar o Estado em calamidade. São duas variantes. a variação, que tem que ser maior do que 30, e também ter a calamidade. Dadas essas explicações, eu vou abrir aqui as inscrições, para que a gente ouça a palavra dos que estão aqui presencialmente, de forma remota. Quem está de forma remota, é só levantar o braço, que eu anoto. Por precedência, está se escrevendo aqui a Firjan, seu nome é? Isaac da Firjan. Mas, por precedência, eu vou perguntar o doutor Bruno Sobral, se ele quer fazer a primeira intervenção. Porque, geralmente, eu sempre trabalho assim. Primeiro falo o governo, depois falo todos os que estão presentes. Doutor Bruno Sobral, por favor. Alô, alô. Bem, obrigado, deputado Luiz Paulo, por conceder a palavra, a explanação inicial. Venho aqui representando, então, o secretário Nelção Rocha, que, nesse momento, está em Brasília, lá nas negociações do plano de recuperação. Mas, não obstante lá o tempo que isso nos toma, eu fiz questão de vir presencialmente aqui, dada a importância da matéria, de como isso se articula com as preocupações que nós temos de pensar o ajuste fiscal junto ao processo de desenvolvimento econômico. Então, do ponto de vista do mérito, é muito importante esse tipo de iniciativa vindo da Assembleia. É fundamental, inclusive, que a gente busque, nos próximos dias, meses, cada vez mais integrar esse tipo de iniciativa ao que consta no plano. Alguma das menções já foi feita aqui na explanação inicial. O plano do Rio de Janeiro de recuperação fiscal, ele considera como um dos compromissos dele que o ajuste fiscal tem que ser dissociado de uma estratégia de desenvolvimento econômico, pela centralidade que o problema de arrecadação, de recuperação, então, das receitas públicas tem que ser visado nele. Por essa razão, que tem como dois eixos prioritários, um, a busca não só de garantir no fluxo o pagamento da dívida e alcançar o equilíbrio lá no prazo do regime, mas, em particular, não só buscar esse recurso, mas, em particular, uma estratégia que permita a geração de riqueza e nova receita para alcançar esse êxito. Então, ou seja, a busca de abrir espaço fiscal para ampliar uma estratégia de investimento. Então, são dois eixos. Um, a busca de maior abertura de espaço fiscal e tem uma série de medidas, algumas delas, o deputado ressaltou, que a fiscalização dos rolos de participações especiais, o aumento disso, é uma das medidas que visam essa abertura de espaço fiscal, logo se comunica com a matéria de hoje. E a segunda, que é, então, fazer esse foco no investimento público e isso, a partir, então, o outro eixo é buscar um planejamento, é aquela coisa que a gente sempre coloca aqui, criar um planejamento estratégico organizado para que você possa avisar a qualidade desse gasto, entendido a qualidade desse gasto, como o gasto que gere o maior efeito multiplicador possível do ponto de vista da arrecadação. Então, tendo essa premissa. E aí, o ferramental, que também é a casa que está ajudando bastante, no sentido de buscar atualizar a matriz de sumiproduto, o ferramental principal para perseverar nessa discussão de buscar um valor de efeito multiplicador desejado, é a partir da matriz de sumiproduto. Então, eu creio que essas duas matérias que correm aqui, a de hoje e a questão de atualizar a matriz de sumiproduto, pode ter uma sinergia muito grande com as coisas que a gente está conduzindo e colocando lá no plano de recuperação. Bem, então, isso é a primeira coisa que eu queria destacar aqui, que eu acho fundamental, então, a gente, e creio que a gente vai fazer, o secretário Nelson Rocha já destacou isso para mim, que a gente vem aqui apresentar o plano, colocar as medidas do plano, então, é fundamental isso para que esse tipo de iniciativa a gente integre cada vez mais. Bem, uma preocupação que eu tenho aqui, eu já tinha até exposto para o Mauro aqui no início, é um pouco, aí eu vou falar um pouco aqui dos comentários, é um pouco no próprio artigo 1 aqui da legislação, aonde ela bota por meio de investimentos que promovem inovação em projetos, e aí destacam as áreas. Eu acho que, pensando em matéria de desenvolvimento econômico, era importante isso ficar menos lato senso, isso ficar um pouco mais estrito senso, ou seja, deixar um pouco mais específico, e não quer dizer que tenha copiar a legislação de outros estados, copiar e colar, mas pensar um pouco melhor o que a gente está chamando aqui de investimentos que promovam inovação e destacam as áreas, mas eu acho que era importante amarrar um pouco mais para ficar claro, inclusive, que investimento a gente está se referindo a despesa de capital, porque muitas vezes, às vezes, de investimento se pensa que é um gasto excedente, enfim, então era importante ter um pouco mais claro isso para exatamente o gestor que estiver à frente disso tenha ali uma orientação mais específica, mais amarrada, até pela abrangência de áreas que o leque aqui se abre, então, saúde, educação, segurança, meio ambiente, ciência e tecnologia, então, por isso, é importante entender cada uma dessas áreas de fato buscar inovação. uma outra questão que eu, e em particular, eu acho que, eu acho que, creio que o deputado vai fazer essa menção aqui em algum momento, deputado Luiz Paulo, eu acho que o que falta, evidentemente, ter uma integração com uma ideia de plano de desenvolvimento, plano estratégico, mas é claro que a matéria aqui não tinha como exigir isso, mas talvez, não sei, alguma menção da importância de ter um plano estratégico, um plano de desenvolvimento, para que, de fato, o fundo corresponda a um planejamento, porque a gente sabe que não é do fundo que vai vir um plano, geralmente, é o plano que é construído e você busca os recursos necessários para a execução dele. Então, eu acho que é fundamental colocar de alguma forma que vinculado à construção do fundo você tenha um plano ali para operar, um programa, um plano e um programa com diretrizes para operacionalizar isso. Eu, evidentemente, sou subsecretário de Política Fiscal, eu não sou o subsecretário do Tesouro, ali na gestão, na presidência, está colocado o subsecretário do Tesouro, então, eu vou aqui fazer reservas a não destacar aspectos que seriam da gestão como operador do Tesouro, então, enfim, não vou poder contribuir nesse sentido, só que uma preocupação que eu gostaria de trazer, isso já estava um pouco destacado ali na própria PEC, anteriormente, é que, apesar de ser tratado os recursos excedentes da produção futura, hoje, o que é excedente é usado para entrar na Previdência Pública, ou seja, se fizer uma reserva para o investimento, a cobertura do que tiver de excedente vai ser feita por recursos do Tesouro, então, isso é sempre uma preocupação que é mencionada lá, e é importante, aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, mas é importante ter noção de que isso vai ocorrer, mas eu não posso suficientemente avaliar aqui se isso traz prejuízo ou não para a execução ali da gestão da área do Tesouro, mas eu não podia deixar de mencionar. Uma coisa da minha área específica, ali a gente está cuidando do plano, e houve uma preocupação, uma preocupação, grifo isso, não é que a gente tenha esse entendimento, é que, na matéria da lei complementar, foi além do que vem da emenda constitucional, que vem ali os dois primeiros incisos do artigo 2, que é o dos 50%, que o deputado colocou, e dos 30%, do excedente arrecadado, se coloca mais três incisos, o de contribuições e doações, não é isso? De entidades públicas e privadas, o quarto, o saldo de exercícios anteriores, e o quinto, outras fontes de recursos. Além disso, está pouco preciso, o que vem a ser outras fontes de recursos, enfim, então, talvez um maior detalhamento disso, mas o que nos preocupa, não no sentido de ter um entendimento divergente aqui da importância disso para a casa, mas de porventura, dado que a gente está numa relação com o Tesouro Nacional e com o Conselho de Supervisão, que muitas vezes nos foge ali ter capacidade de influenciar, de reverter uma interpretação, é que, em particular, essas três novas fontes ali podem ser vistas como violações ao regime de recuperação fiscal, no sentido do artigo 8 da Lei Complementar 159, aonde coloca ali que veda a criação ou majoração de vinculações de receitas públicas de qualquer natureza. Então, cuidado que a gente tem que ter e deixar claro isso. Então, é uma recomendação, não é no sentido aqui de colocar como se eu estivesse refletindo a opinião que está na lei, mas um cuidado para deixar claro que isso não ocorreria nesse problema que se coloca ali nesse artigo da 159, que não é criação nem majoração de vinculação, porque, senão, lá na frente, provavelmente, o Conselho vai entrar com alguma manifestação, vai pedir uma avaliação da PGFN e pode dar um problema na lei. Por fim, aqui, nessa minha explanação aqui, o último ponto que eu queria mencionar é um pouco cuidado que a gente tem que ter, eu entendo a importância de amarrar com o desenvolvimento, trazer a questão do desenvolvimento, mas, diferente de outros estados, o Rio de Janeiro não está com recursos ociosos, então, geralmente, quando você faz um fundo soberano é que você tem tantos recursos que você tem que buscar uma forma de aplicar ele para não gerar nenhum desequilíbrio, inclusive, uma especialização regressiva na estrutura produtiva, aquela ideia de doença landesa e tudo mais que a gente sabe ali no debate inicial disso na teoria econômica. Só que o caso do Rio de Janeiro é que a gente está num processo de ajuste fiscal e recuperação, onde esses recursos não são, evidentemente, ociosos. estão, termino com isso, a importância de estar associado ao plano de recuperação e essa ideia, e aí sim se justifica dessa maneira, talvez, uma menção ao plano de recuperação que visa o investimento, que visa a questão das receitas públicas, eu acho que por ali amarra para exatamente colocar que também o fundo é um dos promotores do que se pensa para ajuste fiscal do Estado. Então, caberia isso para não ser tratado ele como uma coisa que está apartada dessa discussão maior. Era, acho que, basicamente, isso que eu tenho a colocar. Se mais alguma coisa porventura eu lembrar, eu coloco, peço a palavra em seguida. Obrigado, deputado. Eu que agradeço ao subsecretário Bruno Sobral. Eu anotei as questões que você levantou, mas eu vou trabalhar com o seguinte critério, vou ouvir cada três pessoas e depois a gente tenta tirar algumas dúvidas de cada questionamento. Pela ordem está escrito o Isaac da Firjan, depois o Mauro Osório. Quero só aproveitar agora formalmente. Presente, Mauro Osório, diretor-presidente da Assessoria Fiscal da LERJ, Aldir Nogueira Pires, diretor da Assessoria Fiscal da LERJ, Maria Marta Brito, assessora fiscal da Assessoria da LERJ, Tatiana Abranches, representante da Firjan, gerente jurídica empresarial, o Isaac Overney, gerente de infraestrutura da Firjan, e o Leandro Damasceno, assessor da Secretaria de Fazenda. Queria registrar aqui no Zoom, a Maraía Luísa Reis, da CEPRO, a Isabel Tostes, que eu já referenciei, presidente da CIAERJ, o Gilberto Alvarenga, da FEComércio, o deputado Elialmar Coelho, que eu também já saldei, o Henrique Diniz, representando o Ministério Público, e o e o Zamit. Mas eu não estou vendo. Zamit não está aqui, não. É o Montese, que eu quero dizer. É o Montese, que eu quero dizer. Não, 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 é que o Montese, a assessoria confunde você com o Zamit. Isso é tão parecido, parece até Irmão Gêmeos, deve ser a influência da novela. Vocês estão muito parecidos. Obrigado. Bom, já que presente também que não está aqui na relação, o André e o Mauro Osório estão já registrando a presença do economista e tricolor de carteirinha Luiz Martins. Ainda bem que é tricolor, não é vascaíno. Por favor, doutor Isaac. Bom dia a todos. Eu queria saudar o deputado Luiz Paulo, pela iniciativa. Obrigado. Bom dia a todos. Saudar o deputado Luiz Paulo, deputado também Márcio Pacheco pela iniciativa, Bruno Sobral também. Eu queria complementar um pouco da fala do Bruno, tocando no aspecto que é, que está presente aqui no inciso 6 do artigo 1º, que é financiamento do desenvolvimento social e econômico do Estado do Rio de Janeiro como sendo uma das premissas do Fundo Soberano. E nesse aspecto, dizer que essa é uma iniciativa de suma importância para o Estado do Rio de Janeiro, óbvio, e a gente tem acompanhado essa discussão bem de perto, e um aspecto fundamental nesse sentido é a manutenção da atividade produtiva existente com a iniciativa de acesso ao crédito, de apoio ao acesso ao crédito pelo setor produtivo. E um dos principais entrados que a gente tem percebido nesse tema é justamente no acesso ao crédito é o que tange a composição de garantias. É um aspecto muito relevante, muitas vezes o custo do financiamento não é o principal entrado, mas a composição de garantias, que muitas vezes é em torno de 120, 150% do valor solicitado acaba se tornando uma entrave. Então, soluções que têm abordado a constituição de fundos garantidores de crédito têm sido soluções muito bem recepcionadas com grande êxito. A gente tem visto na pandemia algumas linhas como o próprio Pronamp, enfim, entre outras soluções têm sido colocadas como soluções bem aceitas tanto pelo setor financeiro quanto pelas empresas, porque justamente visam atacar essa questão da composição das garantias, principalmente para as empresas de menor porte. Então, partindo dessa missão do fundo de financiar o desenvolvimento, esse é um aspecto extremamente relevante, a composição de garantias e a criação também de um plano associado àquilo que o secretário colocou como um plano de desenvolvimento do Estado, também essa vertente de financiamento produtivo, de financiamento a capital de giro, mas há investimentos de crescimento de empresas, isso está dentro da missão do Fundo Soberano também. E, por fim, acho que colocar também aquilo que a experiência de outros fundos soberanos tem trazido, que é o investimento na parte de infraestrutura, e principalmente na infraestrutura fluminense, a gente tem uma agenda importante de investimentos de necessidades do Estado, acho que estão colocados aí diversos planos, tanto do setor privado quanto também do Estado em relação ao desenvolvimento do Rio de Janeiro, seja na parte de mobilidade urbana, seja na parte de rodovias, de saneamento, a gente tem visto aí uma série de questões, e é importante o componente de financiamento desses investimentos, é uma parcela relevante, então, e quando a gente olha a experiência de fundos soberanos ao redor do mundo, a gente vê que uma vocação natural desses fundos é o investimento em ativos de longo prazo, em ativos de infraestrutura. Então, ressaltar esse aspecto da agenda que existe no Rio de Janeiro em termos de desenvolvimento de infraestrutura como algo que vai lançar as bases para o desenvolvimento sustentável, que é uma das missões também desse fundo, e colocar dessa forma, e também de outros projetos que também têm componente estratégico, como foi colocado antes também, como, por exemplo, o projeto de barreira fiscal do Estado, de robustecer as barreiras fiscais do Estado como um componente importante também, tanto para aumento de arrecadação, melhoria da competitividade, e desenvolvimento do Estado em bases sólidas. Essa é a missão do fundo, e são esses pontos que a gente gostaria de destacar aqui bem rapidamente. Eu fico à disposição também. Obrigado. Obrigado. Isaac, representando aqui a Firjan, o terceiro inscrito é o economista, Mauro Osório. Por favor, o microfone para ele. Bom dia, todas e todos. Saudações, Paulo, Bruno, e o presidente André Siriano teve a iniciativa de propor a imediativa condicional e agora esse projeto de lei e colocar aqui algumas coisas. Quer dizer, me parece que a gente tem aí uma oportunidade, exatamente por causa do acordo de recuperação fiscal, onde vai se ficar sem precisar pagar uma parcela fundamental da dívida e é um período que a gente pode estar aproveitando para estar diversificando e ampliando a estrutura produtiva e gerando novas as bases para a arrecadação de impostos. Concordo plenamente com o Bruno da questão de que o problema do Estado do Rio de Janeiro é de receita, esse eu acho que é uma visão, deputado Luiz Paulo, hoje hegemônica aqui na casa. Aliás, até o Globo outro dia fez um editorial nessa direção. Então, eu acho que com relação a esse aspecto a gente está de acordo. quer dizer, a ideia, na verdade, esses recursos, você, hoje eu acho que a gente tem uma situação interessante, me parece que não há uma tendência de queda das receitas de rodo. Se você tem um problema do aquecimento global que é gravíssimo, você tem, vai ter uma política de restrição de oferta do petróleo e gás, mas principalmente do carvão, que ainda é 35, 38% da matriz energética mundial, mas você tem um problema de, vai ter um problema, vai ter uma solução de restrição de oferta e que, na verdade, vai ser maior, talvez, até do que a restrição, a queda de demanda e, com isso, me parece que a tendência do preço do petróleo é se manter por aí ou até crescer aí nos próximos anos. E, na verdade, quer dizer, a ideia do fundo soberano é uma ideia de uma parcela disso, essa é uma parcela minoritária disso, vir para esse fundo e um fundo de investimentos e infraestrutura para melhorar não só a estrutura produtiva, para ter mais base para a recavação de impostos, hoje, os dados que nós organizamos na Sede Fiscal, o Estado do Rio de Janeiro está na 18ª posição em termos de receita corrente líquida entre as unidades federativas e a 13ª em termos de ICMS, os dois per capita, receita e despesa por habitante. Então, esses dados gritam que o problema, e nisso eu e o Bruno, que já voltamos a registrar, e o Luiz Paulo estamos totalmente de acordo, e a ideia é isso. Me parece que a gente deve procurar, na lei está muito claro que é fundo para investimentos, que é fundo para ampliação e diversificação da estrutura produtiva, é fundo para infraestrutura também, quer dizer, não são recursos tão grandes, então, por exemplo, uma das ideias que está se tendo é de democracia digital, é de universalização de internet nas escolas públicas, e aí, Bruno, eu estou de acordo contigo, desde que, quando a gente caracterize como receita de capital, também cabe esse tipo de investimento, ou seja, ele não deve ir para a receita corrente, é claro, eu acho que ele também não deve ir para a manutenção de crédito de atividades resistentes, ou seja, os recursos desse fundo são para diversificar a estrutura produtiva, quer dizer, para viabilizar a estrutura produtiva que já existe, eu acho que a gente tem que brigar para ter uma taxa de juros correta no Brasil, não ter uma taxa de juros escandalosa, não ter, enfim, os bancos no Brasil tendo um lucro muito maior do que no padrão internacional, fortalecer a Gerrio também para estar dando crédito num padrão mais condizente, brigar para que o Banco Brasil, e o Caixa Econômica façam o mesmo, enfim, mas, na verdade, esse fundo é para coisas novas, é para a diversificação da estrutura produtiva, é para tirar a gente desse longo ciclo e se ouve. Eu acho que o fundo, ele não deve estar entrando na lei complementar em detalhes como onde gastar e como gastar, eu acho que isso vai caber ao Conselho Gestor, mas, é claro, tem que ser isso, tem que ser investimento, tem que ser coisas novas, nesse sentido, nós estamos de acordo, quer dizer, o círculo vicioso para o Estado do Rio de Janeiro, na verdade, ele vai vir muito mais, ele vai vir menos do ajuste fiscal, que é fundamental, mas ele vai vir principalmente do crescimento de receitas, do crescimento econômico, do desenvolvimento econômico, que vai depender das nossas ações aqui, vai depender também de que o governo federal passe a ter isso. Então, precisa ter um plano estratégico e aqui parece que teve uma reunião também com os reitores, Bruno, que, não sei se você estava presente, e que a ideia era, na verdade, passar a ser secretaria de planejamento, que presidiria isso. E eu estava conversando com o deputado Luiz Paulo, e parece que é gerir poderia ser a secretaria executiva, ou seja, quer dizer, no sentido de estar gerindo financeiramente esse recurso, e o Conselho Gestor é que vai estar definindo as prioridades. Mas, me parece que a lei deve ser enxuta, deve definir com clareza, é claro, o que é investimento para não encusteio, para diversificar a estrutura produtiva, para melhorar a infraestrutura no Estado para as empresas, as pessoas. Quando a gente fala em democracia digital, a gente está falando também em dinamismo econômico a médio e longo prazo, principalmente cidadania. E que a gente vai entender que, pelo menos, quer dizer, no primeiro momento, não vai ter tantos recursos e é um fundo que ele é inovador com relação, por exemplo, a outros fundos que tem já no Brasil e municípios, em que se fala apenas como fundo de estabilização. Quer dizer, a nossa ideia, respeitando aí a emenda constitucional, é que seja um fundo principalmente de investimentos. Até porque, se for um fundo de estabilização, talvez seja melhor pagar a dívida, porque ela tem um juro mais alto do que provavelmente vai ter a aplicação de mercado. Então, ele tem que ser prioritariamente de investimentos. Enfim, não quero me alongar, ontem até passei para o deputado algumas considerações e sugestões que a gente fez, eu e o economista Luz Martins, a gente teve a reunião essa semana, fizemos conversas também na assessoria fiscal. O conselho construtivo, me parece que é importante para estar ampliando. Isso e talvez órgãos de fiscalização, viu, deputado, não devam estar no conselho construtivo, porque, na verdade, o TCE, talvez também o Ministério Público, não, não é uma coisa mais de representação da sociedade, quem fiscaliza não deveria estar aqui, porque eu acho que também foi colocada aí na sugestão que veio depois da reunião com os reitores e os economistas. Enfim, eu acho que é basicamente isso, quer dizer, ele tem que estar para o investimento, infraestrutura e diversificação da estrutura produtiva, está contribuindo para a geração de receita nova, melhoria de qualidade de vida do Estado, não ir para o custeio, não ficar na Secretaria de Fazenda e sim na Secretaria de Planejamento e estar subordinado a um planejamento estratégico que seria feito pelo conselho gestor e pode estar usando a matriz de um produto que a gente vai estar fazendo para estar nos inspirando. E isso, pensar de forma sistêmica, pensar como integrar a estrutura produtiva, pensar que o Estado tem que ter um papel de coordenação, quer dizer, na verdade, a ideia, às vezes, por exemplo, de conceitos como empreendedorismo, coloca como se a liberdade individual e a iniciativa individual fossem mais importantes do que de uma estratégia sistêmica integrada. Até a Mariana Mazzucato, que é um economista conhecido, ela vem falar em Estado empreendedor exatamente para inverter essa lógica, colocar que é o papel central e do Estado e o papel de coordenação. Acho que é isso, para me alongar demais, dar uma de professora aqui e depois a gente pode continuar discutindo no corredor de audiência pública. Obrigado, deputado. Obrigado, Mauro Osório. Eu vou aqui fazer aqui uns pequenos comentários, que foram três as pessoas que já usaram a palavra e depois a gente vai continuar. Porque toda audiência pública que eu presido e que é sobre um projeto como esse de lei complementar, com 63 emendas, eu, ao fim da audiência, eu faço um sucinto relatório, nesse caso específico, duplamente ao André, que é o autor do projeto, que é o presidente da casa, também em caminho ao presidente da CCJ, com aquilo que eu verifico que possa ser um substitutivo que acolha as emendas, que sejam constitucionais, isto é, que não contrariem a emenda constitucional, e que, no mérito, melhore a qualidade da matéria proposta. Então, eu queria aqui, em relação ao nosso querido Bruno Sobral, dizer que eu não consigo conceber investimento estruturante se não tem um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. Se não tem, não é estruturante, é a axologia. É o que a gente discutia aqui quando chegou. Todo mundo acha alguma coisa. Todo mundo adora chegar, sentar no governo e dizer que a saída do Rio de Janeiro é o turismo. Aí vai demonstrar e não demonstra nunca. Mas é constante se ouve isso. Então, tem que ter um plano estratégico. E, finalmente, essa semana, né, Mauro Osório, assinou-se o contrato. O filho vai nascer num prazo de 12 meses. Estão contratadas a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que vão produzir a matriz insumo-produtos e o seu banco de dados, inclusive, qualificar, treinar as pessoas nesse prazo de 12 meses. e que está em muito boa hora citado dentro do regime de recuperação fiscal. Está citado no relatório da CPI e tem até projeto de lei sobre essa matéria de minha autoria. Então, quanto a esse ponto, a gente tem aqui na Assembleia quase uma unanimidade a esse respeito. Restrando a presença do nosso presidente da TCCJ, deputado Márcio Pacheco. Mas aí, continuando, a segunda questão é que eu exposo o conceito que o Tesouro tem que se preocupar com a receita e com a estratégia da receita aumentar e não se preocupar com o investimento. Tesouro não é um órgão de planejamento estratégico. O órgão de planejamento estratégico tem que ser a Secretaria de Planejamento, que, no meu entendimento, no meu entendimento, deveria presidir o Conselho e que a Secretaria de Planejamento deixe de ser um dia Secretaria de Planejamento Orçamentário e seja planejamento latocenso, planejamento do Estado como um todo e não somente o planejamento orçamentário, que também é importantíssimo, mas tem que estar dentro do planejamento estratégico. Eu não vejo nenhuma contradição, Bruno, do fundo trabalhar com o excedente. Por que que não vejo? E por que que isso não é recurso vinculado? Qualquer recurso do ROE de PE hoje são totalmente vinculados. Ou está vinculado um percentual ao Fundeb, ou está vinculado ao FECAM, ou está vinculado ao FISED, ou está vinculado ao Rio Previdência. Não tem um real que não esteja vinculado. Sim, querido, mas está tudo vinculado, 100% vinculado. O recurso do ROE de PE está 100% vinculado. E o que que diz a regra previdenciária? Se os recursos vinculados e do próprio Rio Previdência, e recurso vinculado, estou chamando também, as contribuições individuais e patronais forem insuficientes, a Fonte 00 Tesouro cobre a diferença. Então, está garantido. E nós não estamos tirando os recursos. A gente está alocando, no fundo, 30% do excedente. Os outros 70% vão. Então, era como se fosse uma ação conjunta com a Fonte 00 que é a grande fonte de receita do Estado. Então, no meu entendimento, o regime pode criar o problema que quiser, porque nem autoridade moral eles têm para isso agora com o teto do gasto. Porque é teto de gasto para os Estados, para eles mesmos não vale. Pode pagar precatório, pode fazer já. Deputada Marta Rocha, por favor. Agradecendo sua presença. Bom, quanto às outras fontes de recurso, eu acho que o senhor tem razão, pode fazer uma menção. Porque a única fonte de recurso nas outras que tem algum peso é o ICMS, o IPVA, o IPD e o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que nada mais adereço do que o próprio ICMS. Então, eu acho que aí essas outras fontes de recurso foi exatamente para dar ao Poder Executivo a capacidade de eventualmente alocar novos recursos. em relação a esse ponto. E aí, eu acho que é comum, Mauro falou sobre isso, você falou, é comum a todos nós, o seguinte, o regime de recuperação fiscal, em tese, vai nos dar nove anos, só em tese, para a gente sair da guilhotina. É claro que é falso o discurso que hoje reina em algumas bocas, dizer que o Estado está uma maravilha, porque a receita e a despesa empatou. Empatou porque não está pagando o serviço da dívida, senão não empatava. Então, tem nove anos pela frente. Mas o Estado não se recupera, a receita não cresce, se não tiver uma forma sustentada de desenvolvimento econômico. Vide a Grécia. Quem quiser, pode ver o filme que está na TV, eu já vi duas vezes, é uma lição prática do que aconteceu. Você não investe, não tem retorno de receita. Então, exatamente, o Fundo Soberano, o André, vislumbrou essa situação, porque a gente chegou aqui até ano que o total de investimento no orçamento era menor do que 1%. E, evidentemente, a gente não vai sair no lugar. E ter o diagnóstico, que eu concordo plenamente, o que o senhor diz lá no seu diagnóstico? que a nossa indústria é oca e tudo aquilo que é oco, em geral, quebra-se rapidamente. Então, eu queria só fazer esses comentários, porque muitos desses comentários têm a ver com algumas emendas que foram feitas. Quanto ao Isaac, quando a gente fala aqui nas emendas, e o Mauro também citou, na Agerrio, é porque o único agente financeiro que o Estado tem hoje é a Agerrio. Não tem mais agente financeiro nenhum. Então, esse agente financeiro, evidentemente, passa pela Agerrio. E, evidentemente, quanto ao crédito e à composição das garantias, não é para trazer para a lei complementar. Isso não é para estar em lei complementar. Existe um conselho, que na nossa sugestão será presidido pelo secretário de Planejamento, e esse conselho pode definir as regras de crédito, porque uma lei é para dar diretrizes mais detalhadas um pouco do que a emenda constitucional, mas não ficar entrando em juros, garantia, etc., porque, senão, qualquer alteração depois, a posteriori, tem que mudar a lei. Mas, eu concordo que uma parcela em relação às pequenas empresas, dentro de uma visão do que que seja o Estado, do seu ponto de vista da sua estrutura de desenvolvimento, pode ter uma linha de crédito com composição de garantias que facilite o acesso ao crédito, como você citou aqui o Pronamp. Bom, quanto ao investimento em estrutura, volto a dizer, o fundo teria que selecionar o que que, de fato, é mais estruturante. O fundo não é para competir com o Tesouro, com a fonte 00. Os grandes investimentos vão sair da fonte 00. tem aí os recursos da concessão, da CEDAR e da Iniciativa Privada, a gente tem até uma subcomissão, inclusive, para fiscalizar esses investimentos, etc. Aí é que tem esses temas todos, infelizmente, não tem plano estratégico, só citou, mobilidade, rodovia, saneamento, nem tanto, porque se não tem saneamento é obrigação das concessionárias, só falta agora o Estado fazer saneamento em áreas das obrigações do concessionário, pode fazer saneamento em áreas que não sejam dessas obrigações. Mas só cito aqui, barreira fiscal. Toda loa que tem, a gente emenda isso, faz uma emenda para barreira fiscal, mas já tem, desde o primeiro secretário, não, já do governo Pesão, não é, Márcia? Que esse projeto foi pensado, fizeram um projeto piloto, etc., mas não caminhou, mas eu acho importantíssimo. Sem barreira fiscal, evasão fiscal, o deputado da Marta Rocha emendou isso também diversas vezes em outros projetos, mas aí compete ao executivo, e esse presidente do conselho gestor deve indique que projeto é esse. mas eu concordo que se a nossa crise é principalmente de receita, você não tem as barreiras fiscais controladas, está esvaindo-se receita. O Mauro Osório realça a importância de diversificar a estrutura produtiva. Evidente que sim, dentro dessa concepção do que seja estratégico. citou duas questões que a gente tem o mesmo princípio, quem tem que presidir esse conselho é a Secretaria de Planejamento, e o único órgão financeiro que a gente tem é o Rio, não tem mais nada. E tem aqui, está até aqui presente o Rafael, que é da CODI, o próprio Fundes hoje é um fundo já inerte, como fonte de financiamento. O Mauro, eu tenho um princípio básico, em todos os projetos eu defendo. Órgão fiscalizador, seja ele qual for, não faz parte de conselho de poder executivo. Esse é o meu princípio. TCE, Ministério Público, alerje. não pode, nós somos fiscais, mas esse é o meu conceito, não quer dizer que seja dominante, nem tampouco o Ministério Público, nem pelo Tribunal. São funções distintas, na função legislativa, a função central é fiscalizar o poder executivo, Ministério Público é o fiscal das leis, Tribunal de Contas é o fiscal das contas. Então, tem que estar em conselho. Eu estou colocando isso não nesse projeto, em todos. Quando eu sou convidado para esses conselhos, a minha primeira resposta é dizer não. Até porque o único deputado que representa alerje, só tem um, é o presidente, porque a gente elegeu. Nenhum deputado representa alerje, a gente representa, e como tem que ser, a ideologia política de cada partido político que a gente pertence. Mas, quem representa os 70 deputados é o presidente da alerje. Bom, enquanto o empreendedorismo, eu considero absolutamente importante, mas eu também sou um dos advogados que compete ao Estado da diretriz para onde vai nascer esse empreendedorismo, para onde ele vai ser incentivado, porque senão continua o mesmo salseiro. Então, esses comentários dizem respeito em função do que a gente depois vai trabalhar em cima das emendas. Deputado Márcio Pachão, que o senhor quer fazer ou dar a palavra? Eu quero. Muito rapidamente, O senhor tem prioridade. Imagina, prioridade é de vossa excelência. Primeiro, pedir desculpas pelo atraso. Eu tive uma agenda no Palácio rapidamente com a Casa Civil. Eu queria fazer dois apontamentos sobre esse tema que considero um deles muito mais a nível de tese e justamente para que o debate seja feito. Eu tenho falado um pouco isso na Assembleia. Eu creio como hoje ocupando a função de presidente da CCJ, junto com o deputado Luiz Paulo e outros deputados que têm se preocupado com essa questão, mesmo tendo opiniões diferentes a respeito desse momento que o Rio de Janeiro ocupa, a nível de arrecadação, de ter enviado para o Alerj uma loa onde receita e despesa estão absolutamente iguais e, nesse sentido, apresentam um melhor momento do Rio de Janeiro. O primeiro é a necessidade, sim, do Fundo Soberano. Eu acreditei nesse projeto e o deputado Luiz Paulo e acho que ele é importante para o Estado do Rio de Janeiro, não como reserva, mas como apenas no intuito de ser uma reserva, mas no intuito de que, nele, obras estruturantes de infraestrutura sejam ali demarcadas por esse fundo. eu acho que ali o Fundo Soberano tem um conceito que ele nasce nesse sentido e não houve óbito em relação do governo em relação a isso. Então, a necessidade da gente avançar de que o Fundo Soberano tenha esse conceito e foi idealizado pelo presidente André Siliano e muito debatido aqui na Casa, na Comissão de Tributação e nas demais comissões. Então, a gente, inclusive o governador Cláudio Costa acredita no avanço desse projeto. A outra questão é sobre, eu só queria fazer, deputado Amar, deputado Luiz, um, defender minha tese a respeito do que disse o deputado Luiz Paulo sobre este pacto federativo. Ele apontou, não tem muito a ver com o fundo, mas como ele citou, eu queria dizer um pouco disso. O Rio de Janeiro está se recuperando. O Rio de Janeiro aumentou a arrecadação, a concessão, o modelo de concessão da CEDAI, o recurso da CEDAI, até agora, inclusive todo o pacto RJ dos 17 bilhões de reais apresentados como modelo de investimento em infraestrutura, não tocaram no recurso da CEDAI até agora, o que significa que o Rio de Janeiro aumentou a sua arrecadação, aumentamos, isso foi muito bom. O deputado Luiz Paulo aponta uma questão que é verdade. Nos próximos nove anos, o que demonstra esse impacto de receita e despesa nos amedronta se tivermos que pagar o serviço da dívida? Qual é a minha tese? E é uma tese. Tese propõe, tese é tese, portanto, tem antítese. Quanto desta dívida, na minha opinião, impagável, impagável, sem pagável, quanto desta dívida, o Rio de Janeiro, ao executar recursos próprios em infraestrutura, não está indiretamente pagando a dívida com o governo federal, porque seriam recursos em algumas áreas que o próprio governo federal deveria investir. Grandes obras, ferrovia, rodovias de grande estrutura, telecomunicação, quantos desse recurso de impactos em novas moradias, basta analisar o seguinte, estamos lançando um grande projeto de habitação chamado Casa da Gente. Quanto de Minha Casa, Minha Vida foram investidos, deputado da Mata Rocha, em áreas do Rio de Janeiro? Eu pergunto, se o Rio de Janeiro investe recursos próprios em moradias, em programas absolutamente equivalentes do governo federal, por que que na hora de fazer esse investimento eu não estou investindo? Se eu não estou investindo no próprio Estado do Rio de Janeiro, povo e território brasileiro, eu não posso estar pagando essa dívida. Por que que eu digo isso? Por analogia, e é só analogia, tese jurídica, isso acontece em outras áreas quando a gente trabalha o campo da compensação tributária. Compensação tributária é isso. Eu vou compensando, eu vou fazendo a compensação. No meu entendimento, o Pacto Federativo também se dá, deputado Luiz Paulo, quando eu, quando o Rio de Janeiro investe 17 bilhões de reais em obras estruturantes que o próprio Rio de Janeiro muitas vezes vai no governo federal para buscar recursos, se ele está investindo com arrecadação, com serviço de concessão feito pelo próprio Rio de Janeiro, na minha concepção jurídica apenas, devia ser abatido do serviço da dívida. Quando se propõe que o Estado do Rio de Janeiro, na verdade, ao invés de dar este dinheiro para o governo federal, investe em território fluminense, mas território brasileiro. Então, inclusive propus, deputada Marta, para o deputado Valdeck um projeto, viu, deputado Zunan, um projeto, aquela constitucionalidade por conveniência mesmo, para debater o mérito na casa, os deputados apresentaram um grande projeto que trate uma nova forma de discutir o Pacto Federativo. Onde os investimentos em grande estrutura, como eu disse, é só fazer uma comparação. Quanto de emenda parlamentar federal, os deputados federais deslocam para o Rio de Janeiro, diverta federal para investir em infraestrutura aqui? Aí esse dinheiro vem para cá e investe em infraestrutura e o Rio de Janeiro devolve isso para o governo federal pagando dívida. Isso é uma loucura. Pode o fato de que o governo federal arrecada 140 mil. Já arrecada. E devolve 30 mil. Ou seja, já arrecada muito mais, devolve menos. Aí o Rio de Janeiro, olha que surpreendia, aí os deputados federais vão no governo federal, trazem recursos federais, investem aqui e a gente devolve pagando dívida. Mas o que é isso? O governo, o estado do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro, se tiver que buscar um investimento para despoluição da Bahia de Guanabara, outros governos já tentaram isso, agora vai ser realizada pela concessão. Então eu pergunto, qual é a diferença desse recurso? Se antes o governo federal investe na despoluição da Bahia de Guanabara? Muito bem, agora vai ser feito com recurso próprio, com recurso do Rio de Janeiro. Por que não abater da dívida? Então é só uma tese, viu, deputado? Já é tese, eu encerro a minha frase. Tese para ser discutida e eu vou defendê-la, mesmo como líder do governo. Eu acho que o Rio de Janeiro está investindo muito dinheiro aqui, que seria governo federal e a gente podia começar a bater o serviço da dívida. Deputado, deputado Márcio Pacheco, eu não vou aqui discutir pacto federativo. Não, não, é só a senhora. Mas, senão a gente sai do tema e não... Peço até perdão, deputado Márcio Pacheco. Mas eu concordo com a sua tese. O deputado Márcio deve conversar comigo, eu digo que a tese é correta. Se você pegar o dinheiro do serviço da dívida, em vez de pagar a dívida, você investir... Deixa aqui. Só que tem que combinar com o diabo. O diabo está sentado lá no tesouro. Por isso que é um problema. Se fosse só da gente, estava resolvido, eu acho que agora, deputado Márcio Pacheco, está resolvido agora. Mas tem que combinar com o diabo. E aí o nosso Bruno faz essa combinação que é fácil, não é, Bruno? Que combinação, que papel. Bom, mas a tese é absolutamente adequada. eu pergunto ao nosso representante da CEPLAG, se quer fazer uso da palavra agora, senão eu vou continuar na lista. O senhor está aqui. Bom dia, senhor deputado. Faz favor. Se o senhor quiser falar, muito bem, senão eu vou em frente. Sim, senhor. Eu gostaria, sim. até para complementar algumas das palavras de vossa excelência. Gostaria de cumprimentar a todos que estão presentes em sua audiência, sendo sucinto nos cumprimentos aos deputados que estão presentes e a todos que estão acompanhando. O secretário Zamite pediu para pedir desculpas pela ausência. Estou representando o secretário nesse momento. E também me disse que está disposto, ter me disposto a tratar do assunto até presencialmente com a comissão caso seja necessário. E também gostaria de deixar registrado que a CEPLAG sim se reconhece como o órgão central de planejamento e gestão e aí dentro disso está o orçamento. na verdade órgão central de planejamento e gestão do estado do Rio de Janeiro e está de acordo com a fala de vossa excelência quando disse que precisa ela, por ser esse órgão central de planejamento administrar e presidir o fundo soberano do estado. E na sua composição a gente já viu que tem 30% de excedente arrecadado e os 50% dos valores provenientes de ações judiciais, administrativas ou legislativas. E aí deputado eu gostaria só de no futuro agora é só levantar a questão mas de repente no futuro próximo a gente falar sobre o conceito o senhor traz alguns conceitos importantes para a gente no início da reunião o conceito de excedente arrecadado se ele é o mesmo conceito de excesso de arrecadação o excesso de arrecadação ele tem um conceito voltado para o resultado positivo do balanço patrimonial e que vai gerar vai nos dar possibilidade de abertura de crédito adicional durante o exercício com relação àquela diferença sim entre o que foi previsto e o que foi arrecadado na verdade na realidade então a relação quando se trata do conceito de excesso de arrecadação é uma relação entre o que foi previsto no planejamento orçamentário e o que foi na verdade arrecadado e aí sim a gente pode repetindo abrir o crédito adicional e desse valor então seria os 30% é uma questão e aí essa questão traz uma diferença do que a gente vê da relação entre arrecadado no exercício com arrecadado no outro exercício é uma diferença conceitual que acho que pode ser discutida e colocada até em notas técnicas etc mas só levantando essa questão mesmo e agradecer mais uma vez a oportunidade de participar de um momento tão importante como esse que é a discussão do fundo soberano como já dito aqui e a CEPLAG está de acordo obviamente que é uma questão mesmo de garantir o nome já traz essa questão de garantir a soberania econômica e a autonomia para poder se desenvolver e investir isso retroalimentar um sistema que já foi também citado aqui pelo senhor Mário Osório um sistema que precisa funcionar dessa forma com um sistema de forma sistêmica sendo redundante para que ele realmente funcione e o Estado consiga como também já foi falado aqui sair dessa situação de recuperação e ser autônomo ser soberano e isso a gente vai conseguir com investimento e a gente acredita sim que o fundo seja uma peça fundamental para isso só algumas questões práticas e detalhes a ser discutido mesmo muito obrigado obrigado doutor Montese pela ordem está escrito doutor Aldir da assessoria fiscal por favor o microfone para ele bom dia ainda a todos e a todas estamos na minha avaliação fazendo um dos debates mais estratégicos que a Légia já fez porque esse tema é um tema que representa uma política de Estado não a política de governo em geral a gente discute aqui temas que são caros sempre a todos os deputados ou ao governo que sempre representam políticas que são consideradas políticas que as eleições consagraram quer dizer a população escolheu aquele programa de governo e aquilo é implementado nos quatro anos o que nós estamos debatendo é um projeto de Estado o que a gente pretende para o Estado do Rio de Janeiro nos próximos 30 anos nos próximos 50 anos e exatamente esse caráter estratégico do fundo soberano que inspirou o presidente deputado André Siliano e a casa como um todo que abraçou a ideia e subscreveu esse projeto que nos coloca diante da responsabilidade de não errar quer dizer nós precisamos fazer dessa ferramenta desse instrumento que é o fundo soberano efetivamente é algo que venha trazer para o Estado aquilo que a gente sempre almejou quer dizer um Estado próspero um Estado que possa assegurar qualidade de vida condições para a sua população só que esse desafio ele é muito grande porque essa é uma ideia muito nova quer dizer para vocês terem uma ideia quer dizer no país nós tivemos um fundo soberano em 2008 que foi extinto em 2018 19 quer dizer foi saqueado em 2018 e extinto em 2019 através de um projeto de lei enviado pelo governo isso é algo que parecia naquele momento importante para o desenvolvimento estratégico do país transformou efetivamente em pó quando foi saqueado e aqui nos entes subnacionais a gente tem o Estado do Espírito Santo o município de Ilhabela em São Paulo e no Estado do Rio Maricá em Niterói portanto a experiência de fundo soberano no nosso país é muito ínfimo quer dizer nós não temos grandes experiências para servir como referência e o desafio de transformar esse fundo do Estado do Rio em algo realmente pujante é desafiador portanto quer dizer ter mecanismos que assegurem que essa ferramenta efetivamente dê certo ela se coloca do meu ponto de vista quer dizer no âmbito de alguns aperfeiçoamentos ao que foi apresentado na emenda constitucional pelo presidente deputado André e agora também na regulamentação do projeto de lei complementar primeiro porque a emenda constitucional como o deputado Luiz Paulo lembrou bem na abertura ela é a guia a emenda constitucional é que tem que nortear as ações que vão ser regulamentadas pelo PLC e depois pelo decreto pelo planejamento que vai ser feito pelo conselho gestor o conselho consultivo que eu vou abordar em seguida então repito ter essa guia quer dizer ter essa base que é a emenda constitucional ela é fundamental entretanto a emenda constitucional ela precisa de interpretação ela dá a entender que a prioridade do fundo soberano será a questão da poupança ela em todos os seus quer dizer no seu artigo principal incisos quer dizer exceto um ela trata da questão da poupança da garantia intergeracional do equilíbrio da recomposição do desequilíbrio cíclico e lá no seu último inciso ela trata de desenvolvimento então é preciso do meu ponto de vista inverter essa lógica e até fica como sugestão se a casa assim entender que a gente possa inclusive aperfeiçoar a própria emenda constitucional até porque é um momento propício a isso mas é possível no PLC a gente resgatar aquilo que se pretende como o norte do projeto de fundo soberano e eu atribuo a uma figura quer dizer já que estamos debatendo aqui as emendas que foram feitas ao PLC a emenda aditiva número 12 essa emenda prevê diferente do projeto de lei cumprimentar a criação de um conselho consultivo e o papel desse conselho consultivo e a composição dele do meu ponto de vista poderão assegurar a novidade do fundo soberano porque repito esse fundo ele não não pode do meu ponto de vista ser utilizado como mais um recurso do governo do estado do poder executivo para implementar as políticas que ele já vem fazendo deve ser alguma coisa com outro olhar com a participação social com aquilo que do meu ponto de vista pode efetivamente dar consequência à ideia do fundo soberano como se concebeu tanto quer dizer essa emenda se ela for lapidada se ela for enfim por nós aqui trabalhada no sentido de dar ela uma representatividade um pouco mais mais ampla mudando o conselho gestor eu concordo que o poder legislativo o lugar dele não era o conselho gestor era o conselho consultivo nós temos emenda inclusive quer dizer na redação original está escrito que será o representante indicado pelo presidente nós temos emenda inclusive dizendo que tem que ser deputado o que piora mais ainda a redação original então eu acredito que o papel do poder legislativo é aqui nesse conselho consultivo elaborando um planejamento pensando a política estratégica do estado de desenvolvimento etc e o que está vinculado a essa participação do conselho consultivo do meu ponto de vista é a transparência fazendo a consulta aos fundos soberanos existentes eu constatei que nenhum deles possui um grau de transparência que assegure efetivamente aquilo que se pretende da administração pública que é oferecer aos cidadãos a participação efetiva ao tomar conhecimento poder opinar e aí nós temos instrumentos como audiências quadrimestrais que podem ser realizadas na casa exemplo do que faz hoje a secretaria de fazenda do orçamento um portal efetivamente acessível em que as pessoas consigam entender o que que o fundo soberano em que que ele está aplicando quanto ele está recebendo e quanto que ele está repassando para atividades estratégicas do estado então resumo dizendo que é um fundo estratégico é um fundo para implementar a política de estado mas ele precisa ter alguns aperfeiçoamentos na proposta de lei cumprimentar encaminhada pelo deputado André obrigado Aldir pergunta a deputada Marta Rocha por favor microfone para a deputada Marta Rocha a gente senta na mesa aqui deputada então por favor microfone bom dia a todas e todos eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente deputado Luiz Paulo deputado Márcio Pacheco Mauro Osório doutor Bruno pedi desculpas pelo atraso mas eu estava presidindo a CPI da intolerância religiosa e lamentavelmente não posso ficar até o final mas deputado Luiz Paulo eu quero só trazer uma brevíssima consideração que faz um pouco continuidade ao que foi dito aqui pelo deputado Márcio Pacheco embora isso não tenha necessariamente um vínculo com o tema que a gente está debatendo mas eu acho que a gente faça a partir da fala da última fala eu acompanhei ainda que distante ao uso do fundo soberano do município de Niterói que foi utilizado sobretudo no momento da pandemia é óbvio que eu acho que quanto mais transparência a gente tiver melhor será eu quero me solidarizar essa sua reflexão mas o fundo soberano no município de Niterói ele foi fundamental para impedir o fechamento das pequenas empresas e dos pequenos e médios estabelecimentos através do fundo soberano que se conseguiu manter o comércio aberto garantindo aí o compromisso da não demissão dos trabalhadores então eu me solidarizo com esse seu entendimento que esse fundo não é nem foi isso que pensou o presidente quando fez o projeto esse fundo não é para ser utilizado no custeio esse fundo é para ser pensado exatamente no momento emergencial em ações de investimento que possam naquele contexto fazer a diferença como aconteceu no município de Niterói no que se refere aqui ao deputado Márcio Pacheco deputado Márcio Pacheco eu quero louvar a sua iniciativa é comum desse entendimento mas também quero fazer aqui a reflexão da fala do deputado Luiz Paulo acho que vencido esse debate dentro desta casa acho que o governo do estado o próprio presidente André Siciliano vossa excelência acho que a gente tem que trazer para dentro desse debate os nossos deputados federais porque por mais que seja importante o gesto que se faça através de uma medida legislativa dentro dessa casa ele não vai ter o poder de convencer os nossos não só o poder executivo mas também sobretudo de manter mais de perto esse olhar dos deputados federais que eu acho que sim dentro do cenário do congresso nacional podem estar discutindo esse tema e dizer a vossa excelência deputado Luiz Paulo que suas audiências são sempre muito importantes e por isso que ainda que rapidamente eu nunca me furto de estar presente pela importância dos temas que a comissão de tributação discute muito obrigada eu agradeço a sua contribuição deputada Marta Rocha e vou começar pela sua contribuição o exemplo que a senhora deu da prefeitura de Niterói ele é pertinente e a emenda modificativa número 2 de autoria do deputado André Siliano com um pequeno ajuste pode tratar desse tema que a senhora colocou que diz lá para o efeito disposto no inciso segundo do capítulo de este artigo o poder executivo poderá aportar recursos do fundo soberano no orçamento sempre que a variação do preço do barril do petróleo ou o câmbio implicar uma redução maior do que 30% decorrente de calamidade pública declarada então não bastaria nesse orçamento admitir-se os próprios financiamentos da gerir então acho que é perfeitamente pertinente estar abrigada nessa modificativa número 2 que não queria fazer antes da senhora sair essa ressalva a segunda doutor Montese que eu não posso interpretar esse excedente como um conceito contábil num primeiro momento quando a gente discutiu a emenda constitucional eu tinha esse conceito contábil eu imaginava cheguei a explicitar em discurso que o previsto no orçamento de 21 era para a ROE de participação aproximadamente 13,6 bilhões de reais e como nós não haríamos arrecadamento de 17,6 teria um excesso de arrecadação de 4 bilhões 30% de 4 bilhões 1,2 então esse é o conceito contábil e como o quarto trimestre da participação especial só sai em fevereiro do ano seguinte teria que abrir um crédito no orçamento para fazer essa transferência mas não é o que diz a emenda constitucional a emenda constitucional está clara e eu não vou brigar com a emenda constitucional ela está clara 30% do excedente arrecadado tomando como parâmetro o exercício financeiro imediatamente anterior com a compensação financeira que trata o artigo 20 parágrafo 1 da Constituição Federal e com as participações especiais olha se eu estou no ano de 2021 o exercício financeiro imediatamente anterior é 2020 2020 nós arrecadamos 10 bilhões e 300 2021 devemos arrecadar só para fazer conta redonda 17.3 bilhões diferença 7 30% de 7 2.1 então eu não posso interpretar a Constituição diferente do que ela está escrito então o conceito clássico contábil de excesso de arrecadação não é o conceito aplicado neste artigo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro só para só para esclarecer resta resta sempre ter dúvida mas quando se vai ao texto a dúvida cai agora eu queria também frisar que quem vai presidir o Conselho Gestor não é o Poder Legislativo é a Secretaria de Planejamento evidentemente tudo isso está dentro do plano global de investimento mas o Fundo Soberano tem uma estratégia específica a fonte 00 a estratégia é o planejamento que o governo faz e aloca esses recursos na LOA o plano estratégico já tem um Conselho Gestor e tem uma proposta como colocou aqui o próprio Aldir na emenda número 12 de criar-se um Conselho Consultivo Conselho 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 Consultivo tem outras características concordo com o Aldir Conselho Gestor o nome já diz tem a característica de gestão e o órgão fiscalizador não tem assento em Conselho Gestor Conselho Consultivo é apenas um organizador de ideias debates e conceitos bom mas eu também afirmo o Aldir que não há nenhuma necessidade de se propor alteração na emenda constitucional o inciso sexto do artigo do parágrafo primeiro do artigo 226A é claro diz o inciso 6 finance quer dizer o um dos objetivos do fundo além da estabilização fiscal o fundo que trata o capítulo tem o objetivo principal promover a estabilização fiscal vírgula bem como aí ele faz um monte de conceitos sobre estabilização fiscal e no inciso 6 financiar financiar o desenvolvimento social e econômico do estado do Rio de Janeiro nesse financiar está tudo está o investimento estruturante está financiamento de pequenas empresas o norte estruturante da Ageri está tudo financiar é tudo e além do mais na emenda modificativa número 1 do deputado André Siciliano a gente pode pegar os incisos 4 e 8 que ele propõe que é a novidade dessa emenda e colocar com uma linha do inciso 6 diz ele no inciso 4 integrar e diversificar a estrutura produtiva fluminense ampliando assim a base para arrecadação de impostos e fazendo o estado do Rio de Janeiro sair de forma sustentada da crise fiscal e no inciso 6 e no inciso 6 não e no inciso 8 investimento em transformação produtiva e tecnológica em infraestrutura de serviços públicos principalmente em tecnologia de inovação então está aberto aí o leque de possibilidades para não ter dúvida a gente pode aqui escrever infraestrutura no conceito lá do senso de infraestrutura a gente usa a palavra correta e infraestrutura de serviço para ninguém achar que infraestrutura de serviço não é a infraestrutura por exemplo como aqui citado de mobilidade ou de eixos estruturantes rodoviários pode ser isso tudo então eu acho que essa questão a modificativa número 1 com subemenda clareia essa situação eu queria dizer também o Aldir nós criamos aqui no parlamento fluminense no governo passado primeiro tinha um título que eu particularmente não gosto porque está em língua estrangeira que era a lei do complice que a gente conseguiu traduzir como a lei da integridade isso virou lei teve uma rejeição brava na época Firjan criou o problema Belsa Carina é de lembrar a gente trabalhou o Osório autor da lei mas a gente deu muito suporte para que ela fosse se desenvolveu e o Estado ficou de regulamentá-la e eu li no jornal de ontem ainda não pude me aprofundar deputado Márcio Pacheco que havia uma proposta em tramitação dentro do Estado desde a época do governador cassado feita pela controladoria e eu li no jornal de ontem que essa regulamentação teria ocorrido então essa questão da transparência é muito mais do que sabe publicizar são controles efetivos muito muito mais sérios para aqueles que se usufruem do Estado e também para os próprios órgãos do Estado a integridade é algo muito mais mais severo e muito mais importante do que só a transparência de divulgação eu acho que inclusive a gente poderá até nessas subemendas citar essa lei que a Casa tem foi um avanço nesse sentido então era o comentário que eu queria fazer a respeito dos três que falaram vou perguntar e ali só dizer mais uma coisa o doutora Isabel Tost a CAERG foi convidada por muitos motivos mas o mais importante é que se a gente retomar os investimentos estratégicos do Estado do Rio de Janeiro a gente começa a resgatar a nossa engenharia pública que está tão esquecida principalmente na última década função entre aspas da falência do Estado então também atrás disso tem um outro um outro conceito que quando a gente também fala de plano estratégico de desenvolvimento econômico social a gente no fundo no fundo também sonha em resgatar o nosso mini IBGE que está adormecido que a nossa hoje o nome é hoje é CEPERG um órgão importantíssimo que foi adormecido na última década e você só ativa isso com funcionário público encursado habilitado e qualificado então só estou fazendo menção que a gente também está visando a retomada do desenvolvimento passa também pela engenharia pública eu pergunto não estou vendo mais na tela se o Luiz Martins que apareceu na tela ainda está presente porque nem sempre a tela mostra todo mundo deixa eu ver se o economista Luiz Martins está presente o tricolor você quer fazer uso da palavra por favor rapidamente não vou dizer que o Renato Gaúcho é tricolor não para você não ficar chateado mas ele é mas posso falar outras coisas também por favor tá bom rapidamente deputado eu só para acrescentar alguns comentários porque eu acho que as apresentações feitas anteriormente já colocaram os pontos centrais eu gostaria de realçar um ponto primeiro esse fundo não é um fundo de estabilização fiscal ele é um fundo de estabilização do investimento mínimo essa é uma grande diferença que tem que ficar clara porque hoje em dia tudo se trata de ajuste fiscal expansivo que é uma contradição dos seus próprios termos isso nunca existiu como você mesmo disse vale a pena que todos vejam esse filme sobre a Grécia que está aí à disposição no Nau para entender o que é isso então eu acho que esse é um ponto central segundo o deputado Luiz Paulo já esclareceu exatamente essa questão do rompimento com determinados conceitos contábeis isso é uma 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 corrente que nos prende a determinadas concepções de orçamento equilibrado orçamento equilibrado é aquele que atende as necessidades sociais que faz com que a população tenha um melhor bem estar não é para pagar só o serviço da dívida que é impagável com a taxa de juros crescendo sempre acima do crescimento do PIB a dívida vai crescer mais porque eu gero menos receita do que o pagamento de juros então isso é um efeito PONSE pirâmide não é isso é a política da pirâmide financeira então este fundo como todos os outros fundos que deram certo no mundo é um fundo de estabilização do investimento veja a situação da Noruega hoje o que está acontecendo lá a mesma situação do Brasil do pré-sal tal tal veja a situação da Noruega com o fundo soberano da Noruega o que está acontecendo lá ao contrário do que foi feito aqui que destruíram o fundo soberano no Brasil sob a ótica de que o empresário privado vai olhar para o ajuste fiscal e fazer investimentos mesmo não tendo receita não vai se não tem demanda não tem receita para pagar o investimento que ele fez essa é a questão central então se eu não gero demanda se eu não gero receita não tem como pagar a minha dívida eu vou ficar permanentemente com o rabo movendo a cabeça do cachorro isso que é o que está acontecendo eu tenho uma dívida que é corrigida por uma taxa de juros mais alta do que cresce a minha receita eu não vou pagar nunca a não ser que eu emita dinheiro mas como emitir dinheiro hoje virou pecado original não é isso todos os países estão emitindo dinheiro só o Brasil que não emite então nós vamos ter aumento da dívida e como o estado do Rio de Janeiro não pode emitir dinheiro não tem jeito ou eu tenho um plano para nesses nove anos fazer algum aumento de receita o fundo é um instrumento para isso o fundo é um instrumento para isso eu tenho que primeiro ter instrumentos se eu não tenho instrumento não adianta eu planejar como que eu vou realizar o planejamento se eu não tenho instrumento então o fundo é um instrumento que complementa toda essa preocupação que surgiu nos últimos anos para a recuperação do estado do Rio de Janeiro fora do ajuste fiscal expansivo então desse ponto de vista do escopo da delimitação do fundo não tem que alterar nada do ponto de vista da legislação tem que melhorar um pouco aí a regula Luz Paulo me corrija que eu não sou muito afeito a essa questão da legislação da prática da operação da legislação como é votado mas eu acho que nós estamos a emenda constitucional está ok nós estamos discutindo aqui é o aspecto da lei que regulamenta não é isso perfeitamente então é evidente que pode modificar algumas coisas não é isso na lei que regulamenta não pode não pode contrariar não pode contrariar a emenda constitucional claro isso que eu estou dizendo a emenda constitucional está ok para mim está ok agora tem alguns pontos que tem que ficar mais claros na regulamentação um o comitê gestor é comitê gestor não é Luz Paulo está escrito desculpe o comitê gestor é um órgão de planejamento que tem que estar seguindo as orientações centrais da secretaria de planejamento que define o planejamento do estado como um todo então o planejamento do fundo para que ele tenha um efeito multiplicador que o Bruno Léo falou aí ele tem que estar muito próximo do planejamento do estado em definindo esse planejamento e definindo o planejamento estratégico do fundo vão ser discutidas as áreas prioritárias de acordo tal 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 tudo lá não é isso? tem um problema que a gente vai ter isso lá na frente não agora só estou colocando o problema na frente investimento em inovação 50% é pessoal tá? então isso é uma questão que vai ser discutida lá na frente mas não agora só estou levantando esse ponto esse é o primeiro ponto segundo nós vamos ter que pensar como vai ser feita essa estabilidade mínima do investimento e dos recursos que estão no fundo se eu usar todo o recurso do fundo para realizar os investimentos o fundo vai acabar ficando um fundo sem fundo então essa vai ser eu não sei como colocar isso eu não sei como fica essa questão de que o fundo vai ter que sempre ter uma reserva no fundo não existe fundo que tem reserva o fundo tem que sempre ter a caixa essa é uma questão eu não conheço a legislação estadual essa a legislação federal é complicada com relação a isso mesmo quando você tem reserva agora no fundo nacional do valor de incentivo tecnológico foi até passado uma lei mas a fazenda não dá o dinheiro fica fora do empenho fica fora do limite financeiro do fundo então não adianta ter dado recurso aumentado o dinheiro tal, tal, tal você não consegue gastar então essa essa é uma questão que não sei como resolver isso vocês entendem melhor do que isso não sei também como é a legislação do estado o fundo vai ter sempre que ter uma reserva no fundo que não pode ao final de algum período orçamentário seja lá o que for ele retorne para o fundo geral do estado o fundo é feito para isso para isso é um fundo também financeiro então essa é uma preocupação dada o que a gente sabe como funcionam os órgãos da fazenda e aí não tem nenhuma crítica ao meu amigo Bruno Léo não é isso não tem como funcionam os órgãos fazendais no Brasil último ponto esse fundo não é poupança poupança é retirar dinheiro de circulação poupança não financia investimento é o investimento que gera poupança porque o investimento gera emprego emprego gera renda a renda gera gasto e que não é gasto é o que gera poupança então não tem poupança nenhuma aí eu estou simplesmente colocando recursos à disposição para financiamento de atividades que no futuro vão gerar uma receita superior dadas as prioridades que eu vou escolher então essa ideia de poupança é uma ideia reacionária que não existe regressiva por último tomar cuidado com o aumento de arrecadação atual o aumento de arrecadação atual que está ocorrendo é por dois motivos um a base anterior estava muito deprimida segundo o nosso sistema tributário é regressivo e cumulativo quando começam as atividades a a a gerarem receita ele gera um um acréscimo maior do que o acréscimo da atividade pela pela cumulatividade dele e regressividade isso não quer dizer que em 2022 nós vamos ter essa arrecadação como está crescendo senão está tudo resolvido no Brasil você não vai ter a arrecadação crescendo a 13, 14% em 2022 está crescendo agora porque caiu muito em 2020 e como você começou a recuperar como ela é cumulativa ela cresce duplicando o crescimento da receita isso leva a questão final não é isso? essa PEC dos precatórios é um assíntese sobre todos os aspectos porque eu tinha recursos para pagar tudo o problema é o teto dos gastos que não que deprime o gasto independente da arrecadação e por isso eu tive que fazer essa crise institucional toda para aprovar uma PEC e não precisava ter crise nenhuma eu tenho dinheiro para pagar tudo o problema todo era como romper o teto de gastos para você ver como é que a regra fiscal do ajuste fiscal possível faz com que você gere crises que não precisam ser criadas o déficit primário do governo federal está praticamente abaixo de 1% isso nenhum país do mundo hoje vai ter isso e eu estou gerando uma crise fiscal uma crise de insegurança uma crise de confiança por uma regra completamente alucinada esquizofrênica espero que a gente não faça isso nessas ajustes fiscais do estado do Rio de Janeiro obrigado Luiz Paulo obrigado Luiz Martins pela sua contribuição queria arguer antes de fazer aqui os comentários a quem está por via zoom se alguém mais quer fazer uso da palavra gostaria de fazer uma conversa também presidente por favor primeiro Gilberto Alvarenga da FEComércio e depois a Maria Luíza boa tarde a todos o ministério Gilberto está muito ruim existem outras pessoas falando eu acho que esse é o problema está me ouvindo agora? muito bem muito bem perfeito perfeito então boa tarde a todos queria inicialmente parabenizar pela iniciativa da audiência pública e agradecer pelo convite da sociedade civil a participar e aí já para ser breve já tomo meu primeiro ponto que é justamente referente a participação da sociedade civil existe o aditivo aditiva número 12 que cria o conselho consultivo do fundo soberano é uma iniciativa muito importante muito embora seja um conselho consultivo que entendo ser adequado é um conselho que vai ter uma participação importante porque vai trazer para a gestão do fundo a opinião e a vivência da iniciativa privada sociedade civil e entender o melhor direcionamento dos investimentos no entanto no parágrafo primeiro dessa aditiva existe aqui a menção de um representante da sociedade civil organizada veja bem acho insuficiente nós temos aqui no Rio de Janeiro várias entidades representativas de diversas camadas da sociedade civil e aí por exemplo agora aqui temos duas ou três salvo engano que precisariam ter voz nesse conselho consultivo e então acho importante que seja crescido na aditiva 12 essa menção a mais de um representante partindo aí para um segundo ponto e esse ponto ele perde importância porque ele já foi discutido de forma satisfatória anteriormente é com relação a aplicação e destinação dos recursos que é necessário que haja a menção da infraestrutura e aí eu chamo a atenção e aí só um parêntese eu acho que já foi dito anteriormente que a gente está fazendo esse fundo tem uma criação com efeitos prospectivos é algo para o futuro e existem várias questões que podem modificar a realidade da economia fluminense cito como mais importante a possibilidade de modificação da arrecadação de roios então a gente pode ter no futuro dependendo de uma decisão do STF na ADI que está para ser julgada uma modificação da arrecadação do estado do Rio de Janeiro com relação aos roios então é importante que o Rio de Janeiro pense em fomentar a cadeia produtiva e pense em fomentar a infraestrutura para suportar para atrair investimentos futuros para que tenha a partir daí uma evolução e como foi dito inteiramente por muitos que seja gerada uma economia que a economia gere frutos e esses frutos sejam repostos no fundo e o fundo possa a partir daí gerar novos investimentos em infraestrutura então aí eu chamo a atenção para a modificativa número 01 que já foi citada por vossa excelência e a menção aqui que é a infraestrutura de serviço para que ela seja nesse ponto trazida de forma mais clara e mais ampla com relação a iniciativa de infraestrutura então mais uma vez agradeço meus pontos são esses obrigado Gilberto por favor agora Maria Luísa que é a última inscrita do Zoom porque a gente também tem hora para terminar por favor Maria Luísa muito obrigada deputado obrigado pelo convite da Lerja uma honra estar aqui presente eu sou presidente da SESC pela Associação de Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação e nesse ponto eu gostaria de chamar a atenção pelo fato que a tecnologia da informação hoje está sendo escolhida pelas grandes cidades do mundo inclusive cidades árabes que vivem de petróleo para serem a grande alternativa de crescimento econômico do mundo então o investimento em tecnologia da informação pode criar uma estrutura de desenvolvimento que não só dá inovação ao governo como vai alavancar as empresas demandantes as demais empresas das indústrias ou serviços que estão presentes aqui e unir também fomentar a universidade os centros de conhecimento que temos tanto aqui no estado do Rio de Janeiro então hoje nós temos exemplos impressionantes no polo de Santa Catarina em Florianópolis no Porto Digital em Pernambuco em que o estado se uniu a iniciativa privada de geração de tecnologia junto com as universidades da maioria públicas e empresas locais para gerar tecnologia e hoje a tecnologia se tornou uma fonte de exportação e de renda desses locais até ultrapassando a energia e o petróleo então eu peço que deem especial atenção e se possível nessas leis complementares colocar a inovação atrelada a uma tecnologia gerada internamente para que a gente possa usufruir desse recurso como fonte de renda e arrecadação do nosso estado e não apenas como usuários de tecnologia então isso é uma letra nós temos vários estudos a respeito disso se vocês desejarem podemos compartilhar com vocês um pouco mais a respeito no futuro muito obrigada para me alongar mais ainda obrigado Maria Luisa agora eu vou trazer aqui também para a última inscrição do presencial escreveu para um último comentário o economista rubro negro Mauro Osório só trazer a lembrança que o fundo de Nuita Goi é um fundo só de estabilização ele não é um curso fundo de investimento e o dinheiro parte da pandemia foi correto até o que a deputada Mata Rossi sugeriu foi até eu que sugeri para a feitura do Nuita Goi para manter o funcionamento das micro e pequenas empresas quer dizer então lá é um fundo de estabilização fiscal ponto eu acho que não é a nossa ideia que a nossa ideia é diferente e como colocou Luiz Martins a gente tem que ter a preocupação também de não engessar porque exatamente o teto dos gastos e a ideia de ter uma coisa além de um governo criou ali uma camisa de força que mesmo mesmo tendo dinheiro não se consegue gastar então a gente não pode ter que ter uma preocupação de médio e longo prazo mas a gente não pode acabar tendo a visão tecnocrática e contra a política e contra a democracia como é o caso do teto dos gastos ou da polarização que foi feita na Argentina levou lá o caos então acho que não se deve procurar engessar excessivamente enfim seriam as duas observações aqui para a nossa discussão e para sair uma lei aqui que possa permitir que essa inovação caminhe bem obrigado Mauro Osório fazer aqui os últimos comentários sobre todos aqueles que falaram primeiro o nosso economista tricolor Luiz Martins acho que você fez uma observação extremamente importante que esse não é um fundo de estabilização fiscal apesar de na emenda constitucional ter sido usado o termo mas o fiscal aqui que foi usado não quer dizer o equilíbrio das contas públicas o fiscal orçamentário o equilíbrio fiscal que foi dito ali é o equilíbrio do fundo porque ele é ascendente porque está sempre um ano seguinte com o anterior mas ele pode ter um rumo descendente na medida que a produção caia fortemente ou o preço do barril desabe como já aconteceu ou tem um milagre do dólar também desabar então a estabilização que o André citou ali é a estabilização do fundo mas foi usada a palavra fiscal eu concordo contigo que a palavra correta poderia se dizer do equilíbrio do fundo e da estabilização do fundo em si e da estabilização do investimento usando o termo que você disse a gente tem que pensar aqui como é que a gente vai fazer para não gerar essa questão que você levantou porque nessa altura do campeonato se a gente criar um fundo de equilíbrio fiscal aqui a gente vai ser uma subsidiária do tesouro nacional e a única coisa que a gente não quer então eu acho que a tua a tua questão foi foi muito bem lembrada e gostei muito também da questão que você levanta da poupança que isso não é um fundo de poupança porque não é um fundo para guardar dinheiro pensando no dia de amanhã é um fundo para produzir recursos no amanhã então eu acho que é uma uma observação é no meu entendimento absolutamente pertinente e tem uma questão Luizinho que para mim já foi levantada aqui pelo Aldir também pelo Mauro a gente é muito inexperiente ainda em fundo soberano a gente foi criar uma legislação mas ela não será a legislação acabada e perfeita a prática vai mostrar que ela tem que ser posteriormente aperfeiçoada mas a gente tem que partir para caminhar então os comentários em relação ao que falou o Luiz Martins ao Gilberto Alvarenga o Gilberto eu também concordo contigo que um representante da sociedade civil é muito pouco também não pode ser FEComércio Associação Comercial e CDL porque são três entidades que representam comércio não é o Gilberto mas só aqui no dia de hoje além da da Maria Luisa representando tecnologia de informação tinha você representando a FEComércio tinha aqui a Firjan só que no dia de hoje três e mais a CAERG com a Isabel Portes aqui tem quatro entidades da sociedade civil e você tem uma entidade só no meu entendimento um número insuficiente para compreender todo esse esse processo de investimento estruturante do fundo claro que vamos chamar atenção para a questão de infraestrutura eu já tinha colocado sobre isso agora a gente não pode hoje o Gilberto isso está citado na CPI eu sei depois eu quero que a Dote quando aprovar o relatório eu te mando o relatório as perspectivas que temos para frente sobre o de participação especial com a ADI que está lá no Supremo ou mesmo na construção de um acordo são perspectivas de perde-perde porque se a ADI for vitoriosa e a ADI cair os municípios vão perder 80% dos recursos e o Estado vai perder 40% do Reuters PE no acordo não dá para transformar em percentual mas segundo a última matéria jornalística que saiu o Estado perderia 650 milhões isso está de uma forma lá listado na CPI da perda de participação especial mas exatamente por causa disso é que a gente tem que ter o fundo soberano para ter já uma política já a partir do ano que vem de investimento estruturante quanto a Maria Luisa Maria Luisa olha só esta CPI das participações especiais já que você falou do mundo árabe 1% dos royalties que são pagos a União Estado e Municípios são investidos em PDI só que tem que esses investimentos quem define são as concessionárias e investem na área que eles querem que é exatamente o que a gente não quer as universidades não tem assento não tem nenhuma transparência hoje e nem o Estado tem assento o que a gente quer é que lá tenha também um conselho consultivo que a gente possa decidir na área produtiva do óleo e gás para onde vai esses recursos mas olha só Maria Luisa e não citando você de uma maneira geral isso acontece há anos numa sociedade que se cala parece que a Petrobras é uma república por si só eu até brinquei aqui na CPI que o próximo às candidaturas à presidência da república tinha que apresentar à sociedade quem é o candidato à presidência da Petrobras porque veja aí nos reajustes do combustível e do gás que é no commodity a política devastadora que está sendo feita e todo mundo comenta discute as autoridades competentes que estão na União não fazem nada então Maria Luisa eu acho que a área que você está é absolutamente aqui representando importante a Assembleia Legislativa criou uma lei e como sugestiva a todos os municípios para desenvolver aí a legislação urbana para a implementação de todos os aparelhos equipamentos torres necessários para a tecnologia 5G que foi licitada agora a gente já fez isso lá há um ano atrás porque temos conhecimento que a inovação tecnológica é exatamente também um caminho para o Estado do Rio de Janeiro e queremos também receber as suas contribuições queremos evidentemente porque essa Casa Legislativa e principalmente os deputados a gente tem que ser um pouco especialista em tudo não e é impossível ser especialista em tudo por isso tem que receber as contribuições devidas dos ramos que são evidentemente credenciados e qualificados para tal bom dito isso e não tendo oradores inscritos nós vamos procurar eu gostaria de fazer uma intervenção Henrique Diniz do MP Henrique da onde? Ministério Público representando a doutora Karine Coes por favor doutor Henrique faça o favor doutora Karine está sempre presente nas nossas audiências por favor doutor Henrique Boa tarde senhor presidente vou ser bem breve cumprimento a todos a nossa pessoa doutora Karine teve uma dificuldade até motivo de saúde para não comparecer hoje a gente estressou esse assunto no âmbito do GASP a gente entende que a criação do fundo soberano tem seu mérito e é que há muito foi falado a gente não quer repetir nada apenas chamar atenção para três pontos de preocupação que a gente tem já foi falado da possível do impacto na previdência do Estado isso daí na própria fala do deputado Luiz Paulo já foi abordado uma preocupação que até é bastante técnica que a gente tem uma preocupação é do ponto de vista autuarial a gente sabe que todo o fluxo futuro de receita de royalties tirando as deduções que existem no longo prazo elas estão direcionadas para equilibrar minimamente o déficit atuarial do Rio Previdência e mesmo essas receitas incrementais elas já fazem parte hoje do cálculo do ativo do fundo de previdência para fazer frente às suas despesas a gente sabe que as despesas de longo prazo são muito maiores eu não sei o número atualizado mas o déficit atuarial do Rio Previdência sempre gerou ali na casa de 200 bilhões de reais então sem entrar no mérito do fundo ser bom ou ruim inclusive ele tem muito mérito muitas questões positivas mas de verificar se isso pode trazer até algumas implicações frente à regularidade previdenciária do Estado na medida em que sim os estudos atuariales do Rio Previdência vão sofrer um impacto derivado dessa retirada de uma pequena parcela de receita ainda que percentualmente pequena pode ter algum impacto então nossa sugestão é que seja talvez ouvida mais especificamente a própria Cefaz ou Rio Previdência ou até a PGE no sentido de fazer algum estudo para garantir que não tem algum impacto nesse sentido um outro ponto também que gera bastante preocupação é que infelizmente até por problemas de gestões passados no ativo do Rio Previdência hoje o ativo de longo prazo dos royalties e participações especiais não pertencem nem ao Rio Previdência na verdade eles não pertencem nem ao Estado do Rio de Janeiro pela forma como foram redigidos os contratos de antecipação de receitas de royalties lá em 2014 principalmente depois repetida a operação em 2018 a totalidade dos créditos futuros pertencem a uma sociedade de propósito específico nos Estados Unidos em Delaware ou seja não que a gente ache adequado esse tipo de estratégia que o Estado adotou mas o fato é que a gente vislumbra até algum risco de que eventualmente essa lei por melhor intenção que ela tenha possa gerar algum tipo de implicação sobre esses contratos que ainda são vigentes então é uma preocupação bem técnica e jurídica que talvez também fosse importante a PGE a CEPAS e a Reprevidência endereçarem essa questão com estudo para garantir que a gente vá sobre algum tipo de penalidade a gente sabe que esses contratos tem diversos gatilhos que geram penalidade o Estado do Rio de Janeiro já pagou mais de 3 bilhões em multa o que gerou o ONU ainda maior enfim talvez fosse importante ter essa ação do Executivo para evitar algum tipo de problema decorrente dessa afetação à receita do Rio Previdência e direcionando os recursos para o fundo soberano e por fim uma preocupação nossa que também já foi endereçado aqui no artigo 1º principalmente no parágrafo 3º deixa um leque bem amplo de aplicação dos recursos para desenvolvimento econômico o próprio deputado Luiz Paulo mencionou aqui desde uma preocupação com a infraestrutura geral do Estado rodovias enfim capacitação de mão de obra mas a redação ela permite inclusive salvo engano e até me corrigir se eu estiver errado que os recursos seriam até aplicados em benefícios fiscais benefícios creditícios benefícios financeiros então a gente fica um pouco preocupado a gente sabe que a governança de benefícios fiscais do Estado do Rio de Janeiro ainda não avançou como deveria a despeito inclusive das ações do Parlamento ações do próprio deputado Luiz Paulo que é um grande defensor do patrimônio público nesse sentido mas a gente não vê essa governança evoluindo tão adequadamente então e era uma preocupação que esses recursos que são tão caros para a gestão do Estado recursos de rodovias sejam vertidos talvez para beneficiar ou gerar benefícios econômicos para um grupo multissetorial enfim empresas específicas então talvez gerar essa reflexão eu acho que o Parlamento é soberano nesse sentido para pensar os melhores destinos em termos de legislação mas refletir se talvez não pudesse restringir um pouco a aplicação que está se não me engano no inciso 6 da forma como a redação dá a entender que tudo que é ligado ao desenvolvimento econômico poderia ser endereçado para esse recurso e a gente sabe que o desenvolvimento econômico no Estado do Rio de Janeiro por vezes foi entendido como se há especificamente um grupo de empresas ou uma empresa específica e às vezes até a despeito de ter de ser empresa com grande potencial de geração de empregos de arrecadação para o Estado então é uma preocupação latente nossa agradeço o uso da palavra e estamos à disposição para o que precisar obrigado doutor Henrique pelas suas contribuições eu queria dizer a vossa senhoria que evidentemente aqui cada deputado fala por si não fala pelo parlamento mas eu sequer vi cogitar aqui dentro a hipótese deste fundo ser para benefício fiscal fiscal porque se dependesse do meu desejo eu cortava hoje respaldado no regime de recuperação fiscal 20% dos benefícios fiscais dependesse de mim acontecia hoje agora que fará botar dinheiro de ROE de PE para benefício fiscal até porque o senhor for na lua de 2022 tenho certeza que o senhor já verificou a previsão de gastos com benefícios fiscais em 2022 são 9 bilhões de reais então o senhor tem razão de chamar atenção mas da minha parte tenho certeza da parte do autor do projeto essa hipótese jamais foi cogitada eu seria absolutamente contrato mas precisamos ver a redação talvez explicitar isso não custa como sugeriu vossa senhoria quanto a questão da operação de lauer não esqueça doutor Henrique não sei se o senhor já estava no ministério público que quem fez essa operação de lauer foi o poder executivo lá tinha a procuradoria secretaria de fazenda etc e além do mais uma delas veio sugerida pelo próprio regime de recuperação fiscal na época pelo ministro Meirelles que falou isso publicamente eu vou dizer se dependesse de mim a gente liquidava as três mas não é só com Delaware não naquele paraíso fiscal imenso também tem dívidas da mesma operação com a caixa e o banco do Brasil e segundo fui informado há uma semana aquela tranche do banco do Brasil da caixa está sendo liquidada o secretário Nelson Rocha informou agora a gente não tem uma política de investimento estruturante porque a gente vai se render a operação Delaware nem pensar só é melhor a gente e aí eu digo para o senhor doutor Henrique vê lá o filme da Grécia que é esclarecedor está está na plataforma de forma anal facílimo o desastre que é essa essa política adotada de forma seguida pelo nosso país e sob o ponto de vista autuarial quem quebrou o plano autuarial do Rio Previdência foi o próprio executivo não fazendo os repassos devidos e fazendo a operação Delaware só veja que exatamente o executivo que rasgou o plano atuarial e não tem mais plano atuarial doutor Henrique porque o Rio Previdência está aberto em dois o financeiro e o previdenciário o financeiro não entra mais nenhum cidadão não entra mais nenhum cidadão concursado todos os novos concursados entram no plano previdenciário então o plano financeiro atuarialmente estará sempre quebrado sempre quebrado e sempre será suplementado com recursos evidentemente de RODPE mas tesouro o previdenciário sim que é um saldo que é um fundo que está em azul então queria só fazer esses três comentários mas consideramos a sua preocupação louvável chegou aqui já está sentado aqui a mesa o nosso presidente deputado André Ciliano e eu vou aqui fazer uma síntese rapidinha e ceder a palavra para ele porque eu aproveito ele faz o encerramento presidente a audiência pública contou ainda há pouco também com a presença do deputado Márcio Pacheco da deputada Marta Rocha presencialmente ambos e o deputado Eleomar Coelho de forma remota se inscreveram o poder executivo representado aqui pelo Bruno Sobral e o a secretaria de planejamento representado pelo Montese e diversas entidades civis uma associação de tecnologia de informação a FIRJAN e a FECOMERCIO a nossa assessoria fiscal nosso economista rubro-negro Mauro Osório o Aldir a Maria Maria Marta desculpe Maria Marta eu ia te chamar de Maria Luísa também dos deputados que fizeram uso da palavra e do economista aí tricolor Luiz Martins assim senhor presidente nós vamos encaminhar um revumo para vossa excelência vamos encaminhar uma sugestão sobre as emendas fruto desse debate que houve e não existe nenhuma que eu tenha identificado nenhuma contrariedade nem em relação ao fundo nem em relação à lei complementar eu Montese levantou uma questão da contabilidade dos recursos do fundo se a gente adotaria o o conceito contábil de excesso de arrecadação e eu informei a ele que a gente tem que cumprir o que determina a emenda constitucional que não usa este conceito usa um conceito inovador de pegar a despesa a receita do exercício anterior e cotejar quando atual o exercício que nesse caso específico o o valor poderia ser na ordem a diferença de 7 bilhões de reais 17.5 aproximadamente versus 10.5 eu obedeço a lei e a constituição diz isso ele está rindo sim você que fez a emenda constitucional mas eu 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 me dobro a realidade eu fui ler você tinha razão então corrigi aqui publicamente então não é um critério contábil eu acho ótimo é um critério inovador mas nós vamos ter que vencer um termo claro que está na emenda constitucional a gente tem que pensar como vai vencer porque aí a caneta aí não foi a sua foi de algum assessor botou lá na emenda constitucional fundo fiscal este fundo não é fiscal no ato senso da palavra porque ele não visa equilibrar receitas nós não somos subsidiários do tesouro nacional ele é a palavra fiscal é no sentido do equilíbrio do próprio fundo ele é um fundo que precisa ter equilíbrio mas precisa também ter investimentos estruturantes então é só superar isso então as observações todas aqui foram anotadas eu só fiz uma pequena síntese mas eu acho que dá para tudo se encaixar muito bem dentro das 63 emendas que aqui tem que só vossa excelência fez quase umas 20 então as palavras agora a sua precisa fazer as explicações que desejar e fazer um encerramento bem boa tarde a todas e todos queria saudar aqui a Maria Marta a Isabel e eu não consigo visualizar aqui o sistema porque tem uma tarja aqui mas sei que estão conosco é o Luiz Martins e o Bruno Sobral quero agradecer a participação e as contribuições de todas e todos Henrique Diniz está aqui presente também companheiro da CEPLAG que não tem o nome aqui mas tem uma tese dizer das contribuições nós estamos já fizemos duas reuniões em relação a a própria regulamentação do PLC uma participou Fijan outra participou os reitores economistas e fruto das minhas emendas que eu realizei assim que nós botamos em pauta o PLC mas dizer da preocupação do Luiz porque a gente criou um artigo na constituição 226 e aí o parágrafo primeiro fala o fundo de que trata o CAPTD tem por objetivo principal promover a estabilização fiscal bem como a elenca os incisos e tem o parágrafo segundo além dos objetivos dispostos para o primeiro seus incisos os recursos do fundo soberano do estado do Rio de Janeiro poderão ser destinadas as ações estruturantes que visem a modernização a universalização tecnológica do estado do Rio de Janeiro por meio de investimentos que promovam inovação em projetos e instituições de área de saúde educação segurança pública meio ambiente ciência tecnologia e mais as emendas então eu acho que tem a previsão aqui dos investimentos primeiro momento fechar aí o remoto que está vazando o som primeiro momento nós pensamos de deixar o fundo na fazenda mas a gente sabe que o secretário de fazenda ele cuida de não gastar os recursos então a gente eu mesmo fiz uma emenda criando um conselho consultivo mandando para o planejamento mas dizer eu estava rindo aqui porque quando eu apresentei emenda eu disse que nós iríamos arrecadar em torno de 17.5 bilhões de reais que nós teríamos em torno de 2.3 bilhões para o fundo nesse ano e mais nós já temos a previsão de 24 bilhões para o próximo ano da própria secretaria de fazenda na verdade perdão de planejamento então eu acho que foi acertada a criação do fundo a gente precisa discutir o fundo com todas as regiões do estado com os prefeitos o governador vai participar da próxima reunião 18 e 19 lá no município de volta redonda e a gente quer fazer investimentos em áreas que possam atrair novos investimentos né nosso amigo Mauro Osório aqui presente então dizer Luiz agradecer o carinho aqui e parabenizá-lo não só por essa audiência mas também pelo relatório final da CPI dos royalties eu não tenho dúvida foi a melhor CPI que essa casa já produziu nós vamos abrir a caixa preta a caixa preta dos abatimentos da participação especial lembro bem de um quadro que o Luiz Paulo produziu no relatório aonde 73 bilhões de reais são abatidos da participação especial levando em conta inclusive o royalties de participação em 2020 mas nós temos um campo ali das amortizações dos investimentos que é da ordem de 19 bilhões de reais desligado o agora pouco estava na rádio na rádio Tupi o André está sem som desligado o microfone dele mas isso é muito técnico que na rádio ninguém vai entender da amortização dos investimentos e aí tem nesse campo também do abatimento e é isso aí que eu quero entrar agora chamar atenção lá que diz 3 bilhões e 800 do abandono de campo o André está com o microfone desligado se ele amortiza o investimento abatem anualmente o investimento da produção e lá no final ainda tem mais 3 bilhões e 800 milhões de reais de abandono de campo alguma coisa está fora de ordem depois ainda se apropria do GQ da venda do campo então com calma com tranquilidade a gente precisa avançar então parabenizar o Luiz aqui pela condução em todos os membros e todas as pessoas lá no youtube a gente consegue ouvir aqui que a gente não está ouvindo não sei por que que já deu resultado a partir do primeiro trimestre do ano em relação a participação especial quando você pega a participação especial quando você compara a produção câmbio preço do barril não tinha nada para ter um bi 450 milhões a mais de participação especial salvo engano meu acho que já produziu algum efeito a CPI mais que isso por conta da decisão do STF do direito nós podemos nós que eu digo o estado a fazenda fiscalizar coisas que a gente ficou quase um ano chamando a ANP para assinar o convênio e a partir do momento da instalação da CPI não durou 10 15 dias as petroleiras procuraram a fazenda e a própria ANP se manifestou na vontade de produzir o convênio via secretaria então agradecer o carinho e a atenção acho que o fundo esse fundo pensa o estado do Rio de Janeiro como há muito não se discutia o estado e aí não é só participar aqui da audiência da questão da formulação mesmo do texto mas também é onde vamos investir a próxima quinta e sexta-feira 18 e 19 estaremos em Volta Redonda com os prefeitos da região com todos os atores ali Firjan Recomércio CDL os empresários as associações as universidades fizemos já duas reuniões uma na semana de 15 em Itaguaí e em Campos semana do 19 de outubro foi muito 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 proveitosa as duas reuniões então é isso agradecer o carinho e a atenção saudar aqui todos os assessores que acompanham o dia a dia desse debate e é isso Luiz eu não em relação a questão da palavra fiscal é uma das possibilidades porque a gente quer isso mesmo a gente quer criar uma forma da gente poder investir e é bom também que sinaliza com responsabilidade fiscal até para o regime de recuperação para a Secretaria do Tesouro Nacional mas a gente precisa pensar o Estado pensar a cadeia de óleo e gás pensar a cadeia no Complexo do Céu da Saúde e é isso acho que o fundo vem para isso tem alguns exemplos né universalizar a atenção de de Wi-Fi no Estado inteiro nas áreas rurais inclusive temos alguns desafios que a rota que associa com a tecnologia 5G tem a questão também da da rota 4B pode trazer do campo de bacalhau da Equinor para a costa ali Itaguaí o gás trazer ali fazer um complexo ali que vai desenvolver não só a Baixada Fluminense como o Sul Fluminense e o Estado do Rio temos por exemplo lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro na UFRJ sendo desenvolvida três vacinas Luiz três vacinas do Covid e a gente precisa produzir as vacinas então podemos pensar nisso também são várias as possibilidades mas fundamentalmente é a participação de todos das associações de classe das empresas do comércio de todos agradecer mais uma vez parabenizar a condução dessa audiência e Luiz parabéns mais uma vez pelo relatório da CP muito obrigado eu vim aqui fazer só uma saudação já estou de saída vou passar a bola aqui para o nosso Luiz Paulo muito obrigado pela participação de todos e todas presidente antes do senhor o último fazer usar a palavra foi o representante do Ministério Público ele levantou três questões viu o impacto disso em relação ao Rio Previdência foi quando o senhor chegou a estar explicando que isso que isso não tivesse nenhuma dúvida ficasse claro que este fundo não tem nada a ver em incentivar em incentivo fiscal eu disse que nunca passou nem na minha nem na sua cabeça que já que sou o seu autor mas que se a gente puder explicitar a gente explicita e a questão do pagamento também da mal fadada operação da Lauer que se isso está pensado eu respondi que evidentemente se a gente pensar na operação da Lauer tem que pensar que ela não podia nem ter sido realizada se a gente se render a ela a gente morre mas no restante a importância mesmo que eu verifico é porque o fundo financeiro vai estar quebrado sempre não tem plano atuarial para enfrentar e o plano previdenciário está no azul e a gente está trabalhando aí com o excesso de arrecadação de um ano para outro sempre positivo sempre positivo sempre 30% de arrecadar mais em relação ao ano anterior então acho que em relação ao Previdência está bem bem tranquilo o Estado hoje e se for negativo vai cobrir o Estado o Estado de janeiro a outubro arrecadou quase 13 bilhões de reais a mais fora a CEDAI se contarmos com os recursos da CEDAI passa de 23 bilhões de reais em caixa o governo tem recursos em caixa eu acho que o pior já passou a gente precisa pensar a médio e longo prazo pós pandemia e longe de qualquer garantia para Delau é garantia para qualquer outra coisa logicamente o Rio Providência a gente precisa pensar mas sempre como é o excedente da arrecadação 30% e nós sabemos que nos próximos 4, 5 anos por conta do pré-sal de tudo que vai entrar em operação eu logicamente tenho a variação cambial e a variação do preço internacional mas acho eu que nós vamos ter 3, 4 anos de superávit sempre de um ano para o outro não vai dar para ter todo ano 7, 8 bi a maior como eu acho que eu acredito que esse ano nós teremos mas sempre positivo e lembrando que temos outras fontes também para capitalizar o fundo e mais a própria demanda em relação dessa discussão com a Petrobras da participação especial dos últimos 10 anos nosso imposto está encerrado a nossa audiência pública e aí